Você tem um negócio e decidiu que a importação é o melhor caminho? Já ouviu dezenas de pessoas te falar que a importação é um negócio lucrativo, que você pode comprar por um e vender por três, mas ainda não sabe por onde começar? Então esse conteúdo é pra você. Fica comigo que eu volto já já. Legal. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Carlos Araújo, especialista em desburocratizar o comércio exterior para empresas e me dedico a impulsionar os caminhos do comércio exterior para pequenos e médios negócios. Produzo conteúdo para um site, tenho um canal no YouTube e um podcast. Se você não está inscrito nem no canal nem no podcast, fica aqui o meu convite para fazer isso agora. Se quer conhecer como o comércio exterior funciona, você precisa me seguir. Mas vamos lá. A gente vai falar de coisas aqui que eu recebo perguntas, são dúvidas muito comum. Mas antes de falar das questões operacionais, como classificação fiscal, viabilidade financeira ou cuidar da logística, você precisa ter um ramo definido e capital disponível. A importação exige uma certa quantia financeira a ser investida inicialmente ou então não vai ser rentável em muitos produtos. Além disso, você precisa atuar no ramo em que domina ou que você tenha paixão. E nesse conteúdo a gente vai partir da premissa que você já tem esses dois pontos muito claros, dinheiro e nicho. Dito isso, vamos falar então da etapa 01, que é a importação empresarial. No Brasil a pessoa física é proibida de fazer comércio de importação, por mais que você queira, isso não vai ser possível. Não vai dar para você utilizar o seu CPF. Para você atuar na legalidade, vai precisar abrir uma empresa em qualquer regime tributário, inclusive podendo escolher o MEI. Considerando que você vai comprar para revender, também vai ser necessário ter uma inscrição estadual ativa. Para cuidar desses trânsitos, é importante você contratar um contador experiente para evitar atrasos e complicações. Com o CNPJ em inscrição estadual válido, é hora de você partir para habilitar a sua empresa no radar, Radar Soscomex. Existem três modalidades de radar. Expressa, até 50 mil dólares. Limitada, até 150 mil dólares. E ilimitada, sem limites. Dependendo do ramo de negócio ou do produto a ser importado, ainda vai ser preciso efetuar registros em outros órgãos, como Anvisa, Mapa e Metra, Anatel, essas coisas. Então, você precisa ficar muito atento para quê? Para não autorizar nenhum embarque. Não adianta, viu na internet, participou de uma feira, quer comprar isso logo? Não faça isso, sem ter a certeza de que todas essas obrigações estão concluídas. Se você vacilar, já vai começar a sua operação com multas. Mas note, isso tudo você só vai fazer uma única vez, no começo da sua jornada, enquanto você estiver preparando seus negócios, empresas. Depois, aí, então, a gente passa para outra etapa. E essa etapa é a que eu chamo de fornecedores confiáveis. Você não vai conseguir ter sucesso na sua jornada importadora sem fornecedores confiáveis e que ofereçam produtos de qualidades a preços acessíveis. Existem algumas formas de você conseguir isso, conseguir esses fornecedores. De um jeito fácil e barato, até por meios mais complexos e que requerem maiores investimentos. Eu tenho um conteúdo em que ensino passo a passo de como encontrar e validar esses fornecedores para o seu negócio. Mas aqui, rapidamente, eu vou resumir. Você pode e deve começar pela internet. Sites como Alibaba, Made in China, Global Source, são excelentes ferramentas de pesquisas iniciais que você pode conhecer se o seu produto pode ser encontrado na China. Uma vez identificados os possíveis fornecedores, você deve iniciar a negociação. Tratar do preço, da quantidade mínima, do local de embarque, além de questões documentais, forma de pagamento e prazo de pagamento. Nessa fase, é comum solicitar uma fatura para a forma para garantir a oferta. Discuta também com o fornecedor a possibilidade de você fazer uma inspeção de fábrica para conhecer as instalações dele localmente. E quando a carga estiver pronta, também fazer uma inspeção de mercadoria. Esse serviço não custa muito. São empresas que estão na China que vão fazer isso para você e vão te dar uma garantia adicional sobre vários aspectos. As empresas fazem isso com uma agilidade muito grande e, novamente, não vai te custar muito dinheiro. Há também outras possibilidades de descobrir fornecedores para o seu produto, como uma visita guiada ao país ou participando de uma feira especializada do seu setor, como, por exemplo, a Canton Fair, que acontece em abril e em outubro. Então, uma dessas três formas vai te dar a possibilidade de você chegar até o fornecedor. Discuta preço, quantidade, negocie valores, prazos, mas também faça inspeção de fábrica e inspeção de mercadoria. Se você tiver essas três coisas muito bem detalhadas, esse fornecedor vai poder te atender. E aí, então, a gente entra na etapa 3, a viabilidade da importação. Você já tem uma empresa preparada, fornecedor confiável. É hora, então, de fazer as contas. Com a fatura pro forma em mãos, você precisa identificar a classificação fiscal da mercadoria e a carga tributária. Esta é uma fase pra especialista e você vai precisar contratar ou um consultor ou um despachante aduaneiro. Você até pode fazer sozinho, mas eu não recomendo. Por quê? Encontrar a NCM é o elemento mais importante de toda a operação. E se você errar nesse ponto, vai ser muito complexo. É por isso que fortemente eu recomendo você não arriscar. Com a NCM dos seus produtos, vai ser possível encontrar quais são os tributos e os procedimentos administrativos. O próximo passo, então, é planilhar. Colocar esses valores em uma planilha e identificar a viabilidade disso. Vai ser necessário conhecer, além do preço do produto, o valor do transporte internacional, do seguro, das despesas aduaneiras e os tributos na esfera federal e na esfera estadual. Coloque isso tudo numa planilha e você vai ter a real noção, a dimensão total de quanto esse produto vai chegar para você aqui na moeda estrangeira. A gente recomenda que você faça isso em dólar. Por quê? Porque aí a única coisa que vai variar é a cotação do dia que você vai fazer. E eu não sei se você é especialista ou não em planilha, mas não é nada muito difícil. Eu, inclusive, tenho conteúdos ensinando a como fazer esse cálculo. Mas o que eu quero te dizer é, não faça a conta de guardanapo. Não faça a conta de papel. Não existe aquele fator mágico que você pega um valor, multiplica por X e vai chegar a um valor exato. Sempre tende a haver uma variação. Por quê? Porque no Brasil a carga tributária é dada por produto e não por operação. Bem, dito isso, passamos para a etapa 4, que é o que é iniciar o processo junto ao fornecedor. Você já encontrou viabilidade financeira, já tem fornecedor confiável, a empresa já está preparada. O próximo passo, então, é colocar a coisa para andar. Mais uma vez, você vai precisar de apoio especializado. Se quiser seguir sozinho, vai conseguir. Porém, pode ser mais demorado. E como o tempo nesse ramo é algo que custa muito dinheiro, eu recomendo que você procure um apoio profissional. Por quê? Porque as etapas que você precisa seguir são acertar os últimos detalhes com o fornecedor sobre a sua operação. Se tiver que produzir uma embalagem personalizada, já deve estar tudo pronto. Inclusive, um desenho para enviar para ele. Por quê? Porque ele vai precisar levantar os custos e o tempo para que isso fique pronto. Em paralelo, providencie o pagamento acordado que está lá na fatura pro forma. Normalmente, são 30% do pedido, 70% vai ser pago quando a carga estiver pronta. Mas o exportador só vai começar a produzir depois que receber este valor. E se essa for a sua primeira importação, você vai precisar cadastrar-se junto ao banco para um fechamento de câmbio. Dependendo da instituição bancária, isso pode ser muito simples ou pode ser muito complexo. É por isso que você tem que pensar nisso já, agora. Para os meus clientes aqui, eu sempre recomendo procurar uma corretora de câmbio. Por quê? O processo de cadastramento é mais simples. A corretora de câmbio faz um serviço muito personalizado e, muitas vezes, mais barato e de melhor qualidade do que um banco. Mas fica aqui a dica. Procure o seu banco, também procure uma corretora de câmbio. Bem, com o pagamento já providenciado, é hora de você buscar um parceiro logístico, um agente de carga. Ele é peça fundamental, juntamente com o seu despachante aduaneiro. Para quê? Para ter sucesso na sua importação. Ele vai te ajudar a encontrar a melhor opção de embarque, levando em conta o preço, o tempo, a rota e a modalidade escolhida. E também é nesse momento que você vai revisar todas as obrigações administrativas, como uma licença prévia, registro de um produto ou qualquer outra obrigação. Você não pode pular essa etapa, que é a mais importante de tudo. Se você deixar para lá, se você não olhar o tratamento administrativo, que note, já foi feito anteriormente, já foi analisado anteriormente. E nessa fase agora, a gente está acompanhando o que já começou a ser feito lá. Se você deixar isso para trás, você pode ter problema. E também não se esqueça de contratar uma inspeção de fábrica. Desculpa, uma inspeção de mercadoria. Essa é a hora de você pagar os 70%. Então, faça o pagamento somente depois que você vira isso. Esse serviço requer pouco investimento e muitas empresas fazem isso num prazo muito rápido. Não pule essa etapa. Ou então, você pode colocar em risco todo o seu projeto. E aí, inspeção pronta. O próximo passo é o quê? É pagar o restante e providenciar o embarque da mercadoria. E aí, a gente entra na etapa número 5, que é cuidar da logística internacional. Aqui, o apoio especializado é fundamental. Mas você precisa cotar o transporte, o seguro, cuidar junto ao fornecedor da retirada da carga e do embarque para o Brasil. Antes de qualquer coisa, é preciso conferir se todas as obrigações administrativas já foram cumpridas. Aquilo que foi pesquisado lá atrás, se já foi cumprido. Por exemplo, uma LI prévia já emitida, uma certificação compulsória. Ou seja, não posso deixar passar nada. É a hora de você validar todas as obrigações. Ou então, o embarque não vai poder acontecer. E nesse intervalo, vários documentos precisam ser analisados, como fatura comercial, pack list, conhecimento de embarque. Alguns deles emitidos pelo exportador, outros emitidos por terceiros. Entretanto, a responsabilidade pela correta emissão dos documentos é sempre do importador. Ele precisa ter o controle rígido para evitar qualquer erro. Por quê? Erro documental na importação custa dinheiro e atraso. Mais de 84% dos embarques internacionais possuem algum tipo de erro, que vão gerar multas e atrasos. E se antecipar esse problema, é a melhor forma de evitar transtorno. Na importação, o jogo se ganha antes mesmo de embarcar. E se você não tiver um apoio especializado, como o de um agente de carga, um despachante aduaneiro, sua importação corre risco. E aí, com o embarque pronto e a documentação aprovada, agora é esperar a mercadoria chegar aqui no Brasil. E entramos na sexta e última fase, que é o quê? A liberação alfandegária. É provável que nesse momento você já tenha um despachante aduaneiro contratado. Ele não é obrigatório, mas é altamente recomendado para te ajudar a cumprir todas as obrigações que a aduana brasileira impõe. Se você ainda não tem um despachante, tem que fazer isso imediatamente. Por quê? Porque você vai receber atualizações sobre a chegada da mercadoria, informações gerais. Nesse momento, você já deve ter os documentos originais consigo e também já ter feito uma previsão financeira do que vai gastar. O que falta? Esperar a carga chegar e providenciar o despacho aduaneiro. Quem vai fazer isso é o despachante. Ele vai providenciar toda a documentação necessária para se iniciar o processo. E assim que a carga chegar, ele vai fazer um registro junto aos seus comex e então aguardar os canais de parametrização. Aqueles famosos canais verde, amarelo, vermelho ou cinza. Eu tenho um vídeo que explica como é que isso funciona. Se você tiver interesse, procura lá no meu canal no YouTube para você entender. Mas essa é uma etapa operacional que já foi planejada com antecedência pelo seu parceiro aduaneiro. O próximo passo é esperar a liberação aduaneira. Carregar o seu produto e começar a vender com lucratividade. Ok? Era isso que eu tinha para dizer para você. Espero que você tenha gostado e que eu possa ter lhe ajudado com esses poucos minutos de conteúdo. Se tudo que eu fiz, se tudo que eu disse aqui faz sentido para você, espalhe esse conteúdo nas suas redes. Leve a minha mensagem para outras pessoas que querem importar. E se você precisar de apoio, me escreva. Entre em www.comexblog.com.br barra atendimento. Preencha o seu cadastro que eu vou te responder. Eu vou te ajudar. Um grande abraço e até o próximo conteúdo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho